O órbita literária é um fenômeno cultural, uma congregação de pessoas amantes, apaixonadas pelo ler e pelo escrever, que aconteceu naturalmente. Veja que a órbita literária tem 10 anos ininterruptos de atividade, muito embora em tempos pandêmicos estejamos fazendo live e também diminuindo a quantidade, o número de órbitas ao longo do ano, ainda se mantém, se preserva com a expectativa de que, baixada essa condição de isolamento social, possamos voltar a nos reunir. O órbita literária é um encontro de pessoas que sentam-se ao mesmo plano, em cadeiras arredondadas, essa é a ideia, onde se troca informações, se troca impressões sobre livros, sobre o ato da leitura, o ato da execução literária. É porque, veja, literatura conversa com todas as artes. Então, você encontra literatura no teatro, no cinema, na música, enzoá, enzoá. Então, o órbita estimulou esse processo da discussão, o processo da análise crítica sobre obras. O funcionamento era simples, convidávamos um escritor residente em Caxias do Sul, passávamos um tema a ele e ele vinha desdobrar sobre esse tema. Não era palestra, é por isso o órbita. Na verdade, todos tinham espaço para manifestações. O que enriquecia muito a noite, o evento, uma vez que, cada vez que algum dos presidentes fazia uma intervenção sobre o tema que estava sendo posto, o próprio autor ou painelista também saía dali enriquecido, porque ele trazia conteúdo e esses conteúdos eram acrescentados pelas vivências, percepções e impressões dos demais presentes. Então, o órbita literária teve a oportunidade de convidar um número acima de 300 escritores caxienses. Deve ter reunido, desconsiderando a questão de rodízio, deve ter agregado ali, talvez, ao longo desses 10 anos, umas 3.500 pessoas tenham passado ali. Nós tínhamos e mantemos um livro-ata. Esse livro-ata constava, então, os endereços, os nomes das pessoas, que nós agregávamos ao nosso cadastro de frequentadores. E, a cada nova rodada, que aconteciam sempre às segundas-feiras, de março a fim de novembro, a gente encaminhava os convites e as pessoas, de acordo com o seu interesse nos temas, o seu envolvimento ou interesse no painelista, no escritor, elas compareciam. Então, a gente tinha um plantel permanentemente renovado de participantes, o que mais ainda enriquecia a noite e todos esses conteúdos, conforme eu falei antes. Órbita literária, talvez o evento mais longevo que Caxias já teve em termos de literatura, é um evento, é um fenômeno, de Caxienses, para Caxienses, com as portas abertas para todos aqueles que quisessem nos frequentar. Era aberto, continua aberto e Órbita literária pensa literatura. É isso.